Hoje eu queria falar sobre essa mangueira, que é esta mangueira aqui, que vai do reservatório ao bloco do motor, né? Que leva o líquido do reservatório até onde a bomba d'água faz a circulação dentro do bloco. Você vai perguntar, ué, mas e essa mangueira tem, essas coisas aí tem, a mangueira original que vem no carro, ela vem com essa proteção, que no caso da que eu estou, foi trocada há pouco mais de um ano atrás, é nova, mas só tem aquela proteção de tela, igual essa daqui, ó. E essa proteção aqui não protege contra calor, só protege contra alguma coisa que possa bater e cortar, danificar a mangueira, mas não protege contra a caloria. E as mangueiras original do carro vinha com isso aqui, com esse protetor de calor. E por que que eu comprei? Digamos que você já está há muitos anos aí rodando com a mangueira dessa sem essa proteção, nessa região da curva, que é onde fica muito próximo ali do coletor de escape, ó, pode ver que o coletor de escape do carro, ele esquenta bastante e ele fica bem aqui, ó, na saída dos gases do cabeçote. Ele inclusive tem essa proteção, ó, de lata para diminuir esse excesso de calor que fica aqui no cofre do motor, né? Aqui passa aqui, ó, mangueira do ar-condicionado bem ali, tem proteção também, enfim. E essa parte da curva fica ali desprotegida abaixo da lata ali, ó, e ela fica recebendo aquele calorzão, que está muito acima de 100 graus ali, que fica com o coletor de escape. Então, o que que acontece? Você pode ter um ressecamento no médio e longo prazo dessa parte aqui, pode acontecer com o tempo de ressecar e criar fissura, e essa fissura atingir a parte interna, ela romper a parede da mangueira com o tempo, né? E aí depois, quando o sistema está, o carro está em temperatura de trabalho que está quente, que ele está sob pressão, você começa a ter vazamento aqui, e como está muito perto lá, o calorzão evapora, e você não vai ver de onde é que está vazando. Então, eu decidi comprar, vou deixar o link que eu comprei na Shopee aí na descrição, no comentário fixado, caso vocês queiram adquirir. E o vendedor foi tão legal, que no anúncio, de qualquer anúncio que você vê dessa mangueira, que tem essa proteção, é só um pedaço desse, aqui, ó, bem nessa área aqui da curva, e esse aqui o cara me mandou com dois. Então, tem que agradecer esse vendedor aí, porque ele foi muito gente fina, né? Mas é isso aí, vou estar daqui uns dias removendo o reservatório ali, removendo essa mangueira, é uma área de difícil acesso, bem difícil mesmo, mas a gente dá um jeito, né? E... Provavelmente eu vou ter que fazer essa troca entrando debaixo do carro, vai ficar um acesso melhor para me soltar a abraçadeira lá, aonde essa parte que conecta no niple, né? Naquele tubinho que conecta no cabeçote. E vou estar fazendo essa substituição dessa mangueira. Eu não consigo rodar sabendo que, poxa, o original tem a proteção por causa disso, e eu estou com a outra, entendeu? Que pode um dia aí me deixar na mão, então... Eu vou estar fazendo isso. E eu ainda faço vídeo para vocês verem também. Beleza, pessoal? Então fica a dica aí. Também eu vou pedir que vocês dêem uma conferida lá, caso você precise de peças para o seu Fiesta. Vocês visitem a loja... Ah, perdão. Eu fiz uma coleção de peças do... Pro Fiesta. Fiesta. Algumas também se aplicam no K, no EcoSport, né? E... Uma coleção de peças da Shopee. Então vocês... Dá uma visitada lá. Pode ser que você esteja procurando alguma coisa e você encontre lá. Tem bastante coisa que eu coloquei. E tem essa mangueira também lá. Na coleção de peças. Então dá uma visitadinha lá. Eu sempre deixo o link aqui na descrição, No comentário fixado, tá bom? Também vou pedir que se inscrevam No canal do nosso amigo Lucimaro O Fiesta Dicas Automotivas E é um excelente canal Dá muitas dicas de manutenção Para você fazer na sua casa Eu recomendo E eu aprendi da manutenção no meu carro Depois que eu comecei a fazer parte desse grupo Então eu recomendo demais Seja membro, né? Façam parte do grupo no Telegram também Beleza, pessoal? Um abraço